Diferentemente, é o Drak né, ey Drak Ei novinha safadinha que faz um negócio bom Vem mostrando a maquinha, rebolando no meu som Vai que vai novinha, sentando então vai Mostrando a maquinha, ligando pro pai Senta, 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 senta Senta só malvada, ontem a noite foi louca e eu não lembro mais de nada Ontem a noite foi louca e eu não lembro mais de nada Eu só lembro de tu, sentou, sentou, sentando, eu só malvada Eu só lembro de tu, sentou, 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 eu só malvada Chavoso no beat, o original Tem novinha safadinha que faz um negócio bom Vem mostrando a marquinha, rebolando no meu sol Vai que vai novinha, sentando então vai Mostrando a marquinha, ligando pro pai Senta, 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 senta só malvado Ontem a noite foi louca e eu não lembro mais de nada Ontem a noite foi louca e eu não lembro mais de nada Eu só lembro de tu sentou, sentou, sentando, eu sou malvado Eu só lembro de tu ser dano, tu ser dano, só malvado Legenda Adriana Zanotto